Aumento no limite de renda para acesso à habitação popular e redução dos juros dos financiamentos imobiliários feitos pelo FGTS. Essas medidas foram aprovadas ontem pelo Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. O Conselho do FGTS aprovou propostas de suspensão temporária de pagamentos relativos a financiamentos no setor de habitação popular para contratos assinados até 31 de dezembro deste ano. Uma das medidas propõe uma pausa de 100% dos encargos para quem perdeu o emprego e carência de seis meses para o pagamento da primeira prestação. De acordo com uma pesquisa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, em maio de 2022, 77,4% das famílias brasileiras estavam endividadas. Dessas, quase 29% tinham contas em atraso. Também foi aprovada a prorrogação do prazo para parcelamento de débitos para contratos em renegociação com o FGTS, dos atuais 240 meses para 360 meses e a ampliação de limites de renda para o enquadramento das pessoas físicas que acessam os programas da área de habitação popular. Outra medida aprovada pelo Conselho Curador foi a redução da taxa de juros em 0,5% e 1%, a depender do valor do imóvel financiado pelo programa Procotista. Esta linha de crédito utiliza exclusivamente recursos do FGTS.